... ao desenvolvimento sustentável em países em via de desenvolvimento, promovendo o crescimento econômico, a inclusão social e a... Cerca de 300 livros foram doados à Biblioteca de Mucari, na província de Malães e outras instituições de ensino em Luanda, numa iniciativa da Fundação Ana Raquel e a Mediateca ZEDU. No total, são três as instituições que beneficiaram dos 300 livros de diversas áreas do saber vindos de Portugal, uma doação da Fundação Ana Raquel, distribuídos pela Mediateca ZEDU, no município do Kazenga. A Biblioteca de Mucari, da província de Malanje, município de Mucari, também foi uma das contempladas, com 100 livros, tal como as outras. No entanto, o representante de Ana Raquel em Angola, Celso Salles, falou das razões que os levou a fazer esta doação. Bom, a doutora Ana Raquel, ou Ani África, ela esteve aqui e eu a trouxe para cá, pedi para ela fazer a doação de alguns livros, e trouxe a doutora para cá, para a Mediateca ZEDU. Depois ela esteve também na Mediateca do Sul. E ela, ao ouvir as prateleiras, percebeu que havia um espaço exagerado e que faltavam livros. E depois ela resolveu, ela mesma, fazer toda a campanha de recolha. Na ocasião, Celso Salles deixou um apelo ao governador de Luanda no sentido de abertura das Mediatecas no regime 24 por 7, que nunca feche para que milhares de pessoas tenham más oportunidades de leituras. Ao nosso querido governador, que eu gosto muito do trabalho dele, para que aqui funcione 24 por 7. O que é 24 por 7? Não fecha. Cria-se turnos. Por quê? Porque tudo que nós precisamos é de conhecimento. Por outro lado, os beneficiários aplaudiram a iniciativa da fundação e apelaram que ações do gênero sejam frequentes para o enriquecimento do conhecimento dos angolanos. Por outro lado, os beneficiários aplaudiram a iniciativa da fundação e apelaram que ações do gênero sejam frequentes. Para receber esta doação de 100 livros é para nós uma grande valia, não só para mim enquanto diretor, mas também para as crianças principalmente. Então, é impossível realizar este maravilhoso e árduo trabalho sem ter amor. Então, que continue sendo movida por este amor que ele move hoje e que Deus continue lhe apessoando rica e poderosamente para que juntos possamos ajudar mais crianças. O sentimento é da alegria. Nós, como a Associação dos Naturais e Amigos de Mucar, fazemos parte como parceiros da administração municipal e outras entidades também a nível do município. Os nossos parceiros, amigos nossos, na qual a associação faz parte, então recebeu esta doação de livros. São 100 livros que estamos a receber para também fazermos chegar à administração municipal através da biblioteca municipal. Recentemente, um estudo realizado em Luanda indicou que o hábito de leitura em Angola tem sido afetado por fatores como o elevado preço dos livros e as novas tecnologias. Concluiu ainda que apenas um terço da população angolana tem um hábito de leitura. Veja após o intervalo.